E a gente queria contar até com mais pessoas devido ao calor muito intenso, duas horas, aí teve esse chuvisqueiro aqui agora à tarde, mas nós estamos aí com toda a equipe à disposição, todas as secretarias e a colaboração também dos profissionais que estão com corte de cabelo e distribuição de roupas também, então está aí para a população que precisa ser mais assistida, tirar alguma dúvida, está aí o pessoal, até a presidente da Câmara, Adelaine, está aí presente, né, Adelaine, e todos os setores da Prefeitura prontos aí para atender, todos os departamentos, então nós temos aí até 17 horas, prontos aí para estar servindo o bairro aqui que nós estamos no Novo Horizonte, que é grande, mas sinta-se à vontade e compareça, e vamos ter o futuro agora, me parece que é no dia 25 de novembro, que vai ser no bairro Boa Esperança, desde já, né, contar com a população. E agradecer todos os secretários, né, também a nossa vice-prefeita, né, onde a gente quer agradecer a assistência social e a todas as secretarias aqui e seus funcionários presentes. Obrigado.